Boa noite pra você. A partir da zero hora deste sábado, o motorista que utiliza as balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela vai pagar mais caro. O reajuste será de 3,59%. O novo valor para os veículos de passeio será de R$ 27,30 aos finais de semana e feriados e R$ 18,50 nos demais dias. O reajuste também nos pedágios das estradas paulistas. Na maioria das rodovias estaduais, o aumento na tarifa será de 20 centavos. Muitos estudantes da região trocam o mês de julho, que é férias no Brasil, para estudarem no exterior. Nesta época, os intercâmbios crescem 20%. Canadá e Estados Unidos são os destinos mais procurados por quem quer aprender um novo idioma. Um curso de 30 dias no Canadá chega a custar R$ 9 mil. Bom fim de semana pra você!